RJ2, oferecimento Loft. Comprar ou vender seu AP com tudo em um lugar, só Loft. Foi humilhante. Igor Palhano, filho do comediante Mussum, denuncia que sofreu racismo no shopping parque em Jacarepaguá. Agora eu tenho que ser levado até a portaria depois de falar muito, né? Causou estranheza para as pessoas verem um homem negro numa motocicleta cara, importada. Bandidos atacaram um bar em Itaboraí e mataram três pessoas. Enterrado, policial assassinado em serviço em Duque de Caxias. Eduardo Fauzi está preso em Benfica. Ele foi extraditado pela Rússia por ter participado do ataque à produtora Porta dos Fundos em 2019. Comerciantes da Rua Tereza em Petrópolis tentam recomeçar depois do temporal. E depois de ser a capital mais quente, o carioca ganhou um refresco inusitado. Parece que a gente está no frio. Mas perdeu a vista. Sexta-feira, 4 de março, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Igor Palhano, filho do comediante Mussum, denunciou um shopping na Zona Oeste por racismo. Ele conta que foi impedido de sair. Foi obrigado a apresentar documentos. E só deixou o lugar escoltado. Tudo porque acharam que a moto que ele pilotava não era dele.